Cientistas da NASA observaram um novo tipo de explosão magnética na camada externa da atmosfera solar, conhecida como coroa. A explosão, conhecida como reconexão magnética forçada, é desencadeada por uma erupção no Sol, que faz com que as linhas do campo magnético se quebrem e se realinhem, disparando partículas e energia. Os astrónomos viram um laço de plasma a sair da superfície visível do Sol, a fotosfera. De seguida, o laço de plasma interageu com linhas do campo magnético, fazendo com que se reconectassem, o que provocou uma explosão magnética, fazendo com que a proeminência ganhasse calor. As últimas observações confirmam uma teoria proposta há 15 anos. Os resultados podem ter implicações na previsão do clima espacial e experiências físicas de partículas na Terra e na nossa compreensão sobre a atmosfera do Sol. Esta foi a primeira observação de um controlador externo de reconexão magnética e pode ser útil para entender as magnetosferas da Terra e dos planetas e outras fontes de plasma magnetizadas. Além disso, pode explicar o facto de a coroa ser milhões de graus mais quente do que as camadas inferiores da atmosfera solar. Como a proeminência ganhou calor, este evento pode ser um mecanismo através do qual a coroa é aquecida localmente. Assim, pode ficar desvendado mais um mistério da ciência solar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.